Eu vou treinar o torta me cobrindo, eu que dou roletinha, ainda é um minuto. Hoje nós vamos fazer um treino que já é uma modalidade do Estúdio Metaforma, pensando justamente nas mulheres, que foi uma deficiência que a gente viu, que estava acontecendo muito no treinamento funcional, que é o treinamento de glúteo. Então a gente tentou trazer essa modalidade como uma modalidade de aula, tentando interagir com movimentos um pouco mais funcionais, para que não se tornem tão monótonos naquele treinamento. E a gente tem visto muitos benefícios. Levemente flexionar, já vamos ativar essa parte glúteo, abdutores, estabilizou o arredor, a incontração. Vamos lá, pés para um lado, pés para o outro. Foi! Daqui, vai segurar a incontração, lá embaixo. Quando eu disser desloca, a perna de fora começa, abriu, fechou. Não sobe mais o ponto. Então vai fazer um movimento básico de quatro apósens. Viste com o elástico lá para cima, tá? E foi! Pronto. Isso aí, faz a força, segura, descida. Dois, respira. Encaixa bem a pélvica com as pernas retas lá para cima. Vamos colocar um pouquinho mais trabalho de adutores, mas junto a gente vai estar forçando os adutores. Sobe tudo, ponta do pé para baixo. Vamos embaixo para cima daquela leve estabilização da pélvica. Ponta do pé, força, abriu o máximo que puder e segura fechado, tá? Vai lá. Essa perna da cabeleira subiu. Depois que ela subiu, ela vai cair para frente. Volta para a posição inicial e desce lá de preferência não descanse. Sobe bem. Cai lá. Isso. Volta lá em cima e desce. Dois. Sobe e desce segurando, por favor. Fazer peiras. Hoje eu estou com o glúteo terminado depois do saldo de glúteo de cabeça, menéu. O legal dessa aula é que ela foca, então é uma aula totalmente focada para exercícios de glúteos, adutores, abdutores. A gente não consegue dar tanta ênfase durante o nosso período de treino no treinamento funcional. Esse foi o último vídeo que a gente programou dessas três séries que eu estou acostumada a fazer aqui no estúdio. Mas, né, para vocês pedindo business, comentando, curtindo o vídeo, a gente vai passar em mais algumas atividades. Em breve vem canguna, tem várias modernidades aí pela frente. Então, não deixem de comentar, curtir, para que a gente seja tanto que vocês estão gostando, não é? E convido todo mundo, né, para vir aqui o telefone do seu trabalho aqui embaixo. Liga aí para descer, fala com a Mari, fala aqui com a secretária e agenda em uma aula de vocês, para vocês conseguirem sentir na pele todo esse meu sofrimento. Ela adora. Eu adoro. Voltado para treinamento, xixi é o treinheiro público. Aquela boa ideia sentadinha. Respira, contraia o abdômen. Agora é só começar o xixi, né? Agora, ó.